A primeira resposta, a importância é imensa. Apesar de sermos um tradicional varejista, bem conhecido, a nossa intenção é estar sempre perto da tendência do consumo. E a tendência do consumo precisa estar perto da inovação e perto de quem hoje dita as opiniões. Então posso chamar aqui desse consumidor dos próximos anos, esse consumidor das próximas décadas. Então para nós foi total sentido, nós entramos no evento para ouvir, para estar aqui à disposição. A gente tem várias inovações para mostrar, mas sinceramente o mais importante é que os campuseiros realmente venham aqui no estande e falem, olha, gosto de produtos de vocês, quero comprar com vocês, tenho essa demanda, queria que fosse dessa e dessa forma. Então tivemos diversos lançamentos relacionados à inovação. Acho que eu destaco no final do ano, quando a gente lançou uma integração com o Facebook. Hoje você não precisa se cadastrar, não, Marti? É só apertar um botão se você já está conectado à rede social. Automaticamente você já entra conectado junto com o nosso site. E outras coisas que a gente foi lançando, viemos com a nossa plataforma mobile. Então hoje nós, em qualquer lugar você pode acessar o site do Walmart. Estudamos bastante a plataforma antes de lançar. Então é isso que a gente tem que, ao mesmo tempo, receber do campuseiro, dos visitantes que vêm aqui, mas também entregar. Entregar uma experiência diferenciada. E eu acho que faz total sentido. Estou aqui empolgadíssimo com o que eu estou vendo. E curioso, curioso conversar com as pessoas. Curioso entender o que cada um pode dar de feedback. Comecei com a direção da Campus Party. E vamos participar de alguns encontros, alguns eventos, exatamente para entender o que de melhor está acontecendo. E como a Marti pode estar ajudando nisso. É a gente promovendo aí o crescimento da digitalização, crescimento da gamificação, crescimento da mobilização. Enfim, a tendência que tiver, a gente estar junto. E como empresa, patrocinar, estar junto do nosso consumidor nesse momento. Ele vai encontrar a nossa experiência de mobile, que eu acho que é o grande diferencial que a gente está tendo. Vai encontrar as nossas promoções. Hoje mesmo a gente fez uma promoção do origami. Está espalhado por todo o evento. Você pode pegar e ter descontos no Walmart. Você tem ações específicas com alguns fornecedores nossos. Então você comprando aí no Hot Sites, você ganha automaticamente valores em descontos, valores em promoções. É natural. Enfim, nós somos varejistas. A gente vai fazer o tempo inteiro mais e mais ações para você ter conhecimento. Mas acho que o principal é você ter acesso ao que a gente tem hoje em produtos. Eu falo de informática, telecom e games. Hoje nós somos o maior vendedor de games em comércio eletrônico no Brasil. O mix é fortíssimo. Temos uma comunidade de games, que é o W Games, que é fantástico. Então você aqui no nosso estante, você vai ter acesso a isso. Se você, por exemplo, não conhece, quer fazer parte da nossa comunidade, temos formadores de opinião, tem caras dando dicas de games e tal. A gente traz inovações. Ano retrasado a gente fez o lançamento de um game simultâneo Estados Unidos e Brasil, que somente o Walmart tinha um game na frente de todo mundo. Isso é muito bacana. Então a gente continua fazendo isso e a comunidade continua muito fiel, gente. games e informática, novas e mobile, e nova experiência de consumo, sempre com uma diferença, logicamente, um desconto, um bônus e tal, a gente vai ter que sempre estar trazendo para vocês.